Se inscreva e deixe um like Hoje nós falaremos sobre meios de transporte Para você conseguir chegar a algum lugar, você vai precisar desses meios Se você quer ir a uma casa e ela é muito pertinho de onde você está Você pode ir a pé mesmo, sem problemas Mas você já pensou se você precisa ir em uma casa e ela fica do outro lado do rio, bem longe Com certeza você vai precisar de um barco, de um navio, alguma coisa desse tipo Que possa atravessar o rio sem problemas E assim você chega em segurança onde você quer Mas e se o lugar que você quer ir é muito, muito longe E você tem que atravessar rios e até mesmo oceanos O que você vai fazer? Nesse caso você vai usar o avião O avião te leva em lugares muito longes E assim você pode viajar longas distâncias Então nós vimos que para irmos de um lugar ao outro Existem muitos meios de transporte A bicicleta é um meio A moto é um meio de transporte O ônibus O carro E o trem também transporta pessoas e coisas a longas distâncias Vamos ver alguns transportes aéreos Que são aqueles que levam através dos ares O avião Os dirigíveis Os balões de gás Os helicópteros E até os foguetes espaciais Que levam a longas distâncias Lá no espaço sideral Transportes aquáticos São aqueles que levam Por meio da água Nós temos barcos Submarinos Canoas Jet ski E barquinhos E os transportes terrestres Que são aqueles que nos levam Por meio do solo Da terra Como a moto O ônibus O carro O trem E a bicicleta Inscreva-se E ative o sininho Para receber notificações Curta o vídeo E compartilhe Ozone O 거의 O O O O O O O O Amém.